Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal RJ Cripto e a mais uma oportunidade. Pessoal, já trouxe esse vídeo aqui no canal da Eagle Network. É um projeto que está no seu desenvolvimento também, onde você pode minerar essas criptomoedas aqui e jogar diretamente para a carteira. A carteira na qual eles recomendam é essa carteira aqui em cima. Então você pode estar clicando já para baixar ela na Play Store ou na App Store. Você baixa ela, coloca as 12 ou 24 palavras, eu não lembro muito bem. Configure certinho, não dê essas 12 palavras ou 24 palavras para ninguém. Guarde ela em um lugar onde você tenha a maior confiança e não dê essas 12 palavras para ninguém. Beleza pessoal? Toda hora que você quiser restaurar essa carteira, você usa as 12 palavras e vai estar lá os seus ativos. Então a plataforma aqui, o aplicativo é bem simples. A parte de mineração está aqui embaixo. Então a cada minuto, a cada tempo, a cada momento que esse contador esgotar, vai chegar para você uma notificação de que você deve clicar para minerar novamente. Então religiosamente você clique nesse botãozinho do meio, onde está aqui a picaretazinha e essa rochazinha aqui, onde você vai estar minerando. E você pode convidar também seus amigos para aumentar cada vez mais a sua taxa de mineração, os seus restos de mineração, tá bom pessoal? Então é bem simples, comece a indicar, vai ter o botãozinho aqui embaixo. Certo? Na parte de cima você vai ver publicidades, a parte do meio aqui você vai ter que resgatar, e aqui você vê mais informações sobre a Eagle Network. Tem joguinho também na qual eu não recomendo que vai gastar os seus ativos minerados, tá bom pessoal? Então aqui na parte inferior, aqui embaixo, você vai ver o lar, você vai ver o histórico aqui de mineração, certo? O quanto que você está ganhando, a sua equipe aqui do lado, certo? Você vai ver a sua equipe aqui, show de bola. E aqui nessa parte aqui de mais, você vai ver informações aqui da sua conta, beleza? Então bem tranquilo aí, certo? Você vai ver aqui notificações, torneira grátis, notícias, notificação push, bate-papo, idioma, onde você pode traduzir aí, alimentar, procurar aí sobre nós. Beleza pessoal? Então a interface é bem fácil. Então como eu já estaquei aqui, para você estar levando esses ativos aqui minerados para a carteira, você clica aqui ó pessoal, clica nesse botãozinho do meio, certo? Onde vai vir para resgate, beleza? Mas antes de você resgatar, clicar nessa opção aqui de baixo, você precisa primeiro estacar as suas moedas, nessa parte aqui ó. Vem aqui em estacar, certo? Você está minerando. Então quando tiver essa opção aqui embaixo, esse botãozinho aqui disponível para você estacar aqui, certo? Você já pode estacar, que só assim depois que você estacar, você vai poder jogar para a sua carteira. Então eu vou apertar aqui em enviar, certo? E você vê que vai correr um tempo aqui, quer dizer, uns dias, né? Eu acho que na primeira instância aí são meses, mas quando você passa desses meses aí parece que reduzem para dias, ok? Então aqui está 6 dias, 23 horas e 59 minutos. Feito isso daqui, o estacamento aqui, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui para resgate, certo? Mas calma aí que eu vou só te mostrar aqui rapidão o histórico de estacagem, né? Que eu já fiz aqui. Então como você pode ver, na primeira estacagem que eu fiz, foi dia 3 de março, né? Eu estaquei aqui 250 Eagle, certo? E depois fui fazendo aqui e depois essa última aqui, dia 26, eu estou estacando 164, que eu estou minerando, beleza? Então aqui é o histórico da mineração. Então eu já tenho lá, na parte de resgate lá, digamos que esse contador aqui ele terminou, certo? Eu vou vir aqui em resgate. Na parte de resgate você vê que resgatar Eagle, então eu estou com uma quantidade aqui de 546, total resgatado 58, beleza? E aqui, pessoal, é o meu saldo aqui, né? Que está aqui na parte de resgate. E tem uns dias aqui também, certo? Mas só que eu já posso resgatar aqui porque eu tenho saldo aqui na carteira, tá bom, pessoal? Hoje eu fiz uma simulação de resgate, enviei uma fraçãozinha lá para a carteira para ver se é isso mesmo, certo? Para fazer um teste. Agora eu vou clicar aqui em resgatar, certo? Em resgate, pessoal, você vê o histórico aqui em cima. Como você pode ver, um já foi pago, já está lá na minha carteira onde eu vou mostrar para vocês. E essa fração aqui que eu mandei logo de manhã está pendente ainda, tá bom, pessoal? Ele demora um pouco a cair lá na carteira. Vou voltar aqui e vou resgatar, certo? Aqui eu vou lá na minha carteira, a CryptoCara, aqui onde está esse menuzinho. Você já fez toda a configuração, já colocou as 12 palavras e tudo mais. Você vai clicar aqui e aqui, pessoal, note aqui que ele está pedindo aqui o endereço da carteira do token Egon. Tá vendo? Eagle. Então vamos lá pegar. Eu vou clicar aqui na carteira. Vou clicar aqui em CryptoCara. Vou abrir porque eu já baixei. Então, como vocês podem ver aqui, eu já fiz um saque para cá, beleza? De lá da mineração. E agora eu vou pegar aqui o endereço. Vou pegar aqui que ele está pedindo o Egon, certo? Eu vou apertar aqui em Copiar ou Receber. Você pode pegar o link aqui, certo? E vamos lá para o minerador, certo? Então já estou com o endereço copiado. Vou colar aqui, certo? E vou colocar aqui a quantidade. O que eu tenho disponível aqui é uma Egon e essas frações ali. Eu vou colocar tudão, pessoal. 1.6415, beleza? E vou resgatar. Então, pessoal, aqui está dizendo que eu só posso resgatar aqui depois de 7 dias. Porque hoje mesmo eu fiz um resgate de fração para ver se era realmente endereço. Beleza? Então, só depois de 7 dias que eu vou poder resgatar de novo o meu valor que eu tenho ali disponível. Então, você fez a mineração ali, caiu aqui para resgate. Você já pode ir lá na CryptoCara e pegar o seu endereço, colar aqui, certo? E colocar a fração aqui que tem disponível para você, tá bom? Então, eu vou trazer mais atualização aqui desse projeto aqui, dessa mineradora. E vou estar mostrando para vocês o resgate em tempo real, tá bom, pessoal? Depois de 7 dias. Beleza? Então, não deixe de minerar aqui, ó. Então, toda vez aqui vai vir a notificação para você, certo? E chegando aqui na parte de resgatar, você vem aqui em estacar, certo? Vê aqui se você já pode estacar, vai ter esse botãozinho ativo aqui para vocês, quando vocês chegarem no limite. E depois você vai vir aqui em resgatar, tá bom, pessoal? E se você quiser ver mais, saber mais, tem um tutorialzinho aqui, ó. Como ver os seus tokens. Então, se você clicar aqui, vai te direcionar para vários tutorialzinhos, onde você pode estar vendo, ok? No YouTube e tudo mais, é tudo explicativo, beleza? Então, é mais um vídeo aqui do canal RJ Crypto. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aí, se inscreva no canal, que mais informações sobre esse projeto eu vou estar trazendo aqui no canal, pessoal. E o seu like vai ser muito importante nesse momento. E a sua inscrição também. Tamo junto e até um próximo vídeo. Valeu, pessoal! E aí E aí E aí E aí